Oi, gente! Oi, gente! Hoje vai ser o nosso último vlog em Seul. A gente gravou tudo o que a gente pôde aqui em Seul. A gente não pôde visitar os lugares porque é longe ou é caro, mas a gente deu o nosso melhor e eu tô muito feliz. Foram 11 vídeos gravados aqui em Seul, tô muito, muito feliz. E hoje a gente vai dar uma volta com vocês pelo bairro pra vocês se despedirem daqui também. Hoje vai ser o nosso último dia e é isso. Gente, essa foi nossa casa um mês aqui em Seul. Um mês. Gente, eu gostei muito daqui. Aqui é muito aconchegante, muito seguro também, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Você tinha falta de Seul, talvez, saudade. Porque aqui tem muita coisa pra ver, muita coisa pra andar e eu aprendi muitas coisas também em Seul. Eu gostei aqui. Também gostei, muito bom. Aqui é o nosso banheiro. Ah, que banheiro. É pequeno aqui, mas é muito bom, entendeu? Dá pra... Nosso banheirinho. Uau. Aqui, lá fora... Lá fora que tem que descer pra ir pra cozinha. Ah... Tem que descer três andares. Só isso que é ruim, que é a montanha aqui. Aí tem que descer aqui. Gente, mas aqui é muito bom. Eu gosto daqui, eu gostei de Seul, mas eu acho que Jeju reserva as coisas boas pra gente. Gente, agora a gente vai lá pra fora. Gente, agora a gente vai lá pra fora. Vamos jantar, vamos sair. Pra mostrar um pouco do bairro, né? Aqui é muito próximo de Miyong Dong, então a gente tá pensando em comer Miyong Dong. É oito minutos andando pra Miyong Dong. Bora? Ok. Vamos comer jantar. E... Um dar. Ok. Gente, ó. Três... A gente tem que descer três andares de escada, como é? Quão você quer comer? Quimchi chiguer. Quimchi chiguer? Hum. Gente, eu tô apaixonada por quimchi chiguer. É muito bom. É quimchi e legumes e vegetais. É muito bom. Sério, é muito bom. Ok, então vamos comer quimchi chiguer? Vamos. Ok. Ai, eu ia caindo. Eu ia caindo. Eu ia caindo. Eu ia caindo aqui agora. Cuidado. Gente, aqui é o primeiro andar. Aqui você pode lavar roupa, né? Aqui lava roupa. E aqui cu시면. E aqui é a nossa mini cozinha comunitária também. Aqui tem água quente, água fria, a torneirinha. Aí tem um armário com algumas coisas. Aqui vai ser um fogão. E aqui microondas. E aqui você pode fazer tudo. Gente, aqui tem muita empresa. Oh, gente. É um santau aí bem perto da gente. E essa daqui é a Catedral de Aminhogdon. É muito perto. Olha só. Meu Deus. Parece filme. Oh, gente. A Catedral de Aminhogdon à noite. Ficou muito bonitinha. Gente. Aqui todo dia muito pessoal. Lu. Você lembrou onde? Não. Não, eu lembro. Lembro. É perto da Innisfree. E próximo de um negócio de óculos. Uma clínica. É muito difícil. Gente, é muito difícil. Gente, essas barraquinhas aqui são super famosas. em Aminhogdon. Tem todo, todo tipo de comida. Tá vendo isso daqui? Caranguejo frito. Gente, essa é a Aminhogdon. É muito conhecida por estrangeiros e por comandante. Por ter muita comida de rua. Só isso mesmo. Olha, gente. Que bonitinho. Eu acho tão lindas essas ruas. Olha, estão muito altidola, ó. Gente, infelizmente a gente não achou um restaurante. Aqui em Aminhogdon é enorme. Triste. Então a gente vai procurar outra coisa pra comer. Porque o que em Chichengue não tem. Infelizmente. Aqui é enorme. Tá lotado de gente. Pra parte de lá. Ah, aqui muito tem pessoas aí. Muito tem restaurante. Então, lembro. Difícil. Difícil. Wow. Pra vocês verem. Como tem muita gente. Muito, muito. Gente, a fome tá batendo. Mas não encontramos nenhum restaurante aqui. Bom. Pra comer. E depois de uma hora. De uma hora. Uma hora não. Duas. Meu Deus. A gente encontrou o meu restaurante favorito. Gente, ele é muito bom. Muito bom esse restaurante. Ai, senhor. Encontrei. Ai, gente. É esse daqui, ó. Kim Chi Chi Gae. Esse é Kim Chi Chi Gae. Esse é Kim Chi Chi Gae. Esse é Buda Chi Gae. Buda Chi Gae. Buda Chi Gae. Buda Chi Gae. Gente, mas esse aqui é muito bom. E aqui vem com miojo dentro. Eu sou apaixonada aqui pelo miojozinho da Coreia. Bora? Ih, gente. Adivinha. Fechou o restaurante. Eles fecham 10 horas. Eu tava esperando o pessoal pra terminar de comer. Então. Vamos outra. Vamos outro restaurante. Ok. Tudo bem. Nós tentamos duas horas aqui pra achar. Ok. Bora, né? Bora. Ah, senhor. Muito difícil. Meu cabeça não bom. Desculpe, desculpe. Tudo bem, tudo bem. Gente, a gente tá em outro restaurante agora. E a gente pediu... O meu nome dessa comida? Comida com batata. Comida com batata. Comida com batata. Isso aí mesmo que eu não sei falar. É uma comida com batata. É a minha primeira vez que você vai alimentar. Olha, gente. Bem diferente, né? É também um tipo de quentinha. Tem batata e outras coisas juntos. Olha, gente. Tá ficando bonito. O cheiro é bem diferente. Gente, agora nós vamos comer. Uau. Uau. Eu também disse. Calma aí. É um tamanho do oção. Muito grande. Não, não. Talvez não. Eu não consigo comer esse não. Misericórdia. Calma aí. Vou experimentar. Vou experimentar isso aqui, né? Primeira vez. Isso é bom. Estou sentindo um cheirinho de chá aqui na comida. Esse é muito bom. Eu muito gosto desse. Tudo bem? Sim. Não é ruim o gosto, gente. É bom. Não é ruim, não. É bom. É bom. É bom. Muito grande! Gente, é bom! Muito bom! Muito bom! É bom, amor! Muito bom! Gente, acabamos de comer. Agora a gente tá indo pra casa. E amanhã de manhã a gente grava pra vocês também. Tomando café na Coreia. Eu já tô conseguindo tomar o café daqui. É difícil ainda, mas já tô conseguindo tomar um pouquinho do café da manhã. Você gostou do café da Coreia? Não. Não? Não, ainda é difícil um pouco, mas tudo bem. Eu preciso de café. Ainda difícil? Sim. Eu bebo café porque eu preciso, gente. Sério, eu passei dois meses sem tomar café. Praticamente, saudade do café do Brasil. Saudade do Brasil café? Sim. Brasil café muito bom. Muito, 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 muito bom. Eu saudade de Marcela Mame Café. Tá saudade do café da mãe? Mame Café muito bom. Café do meu pai também é bom. Café do pai? Não. Gente, 11 horas da noite, mas todo mundo ainda tá no meio da rua com as suas vendas. Mas tem uns que já fecharam, né? Mas aqui eles vão até a última pessoa aqui. Bom dia, gente. Já é de manhã aqui. Nosso último dia. E agora consigo tomar o café coreano. Finalmente. Só não consigo tomar o café ainda gelado, né? Café gelado, eu nem consigo não. Mas o café quente, já tô me adaptando. E é muito bom. Tem uns que são muito bons, mas tem uns que são diferentes ainda. Lu, qual lugar você mais gostou em Seul? O lugar que eu mais gostei em Seul? Eu acho que foi o Lottewood Tower. Lottewood Tower? Sim. A torre que a gente foi. Acho que pra mim foi muito incrível ver aquela imagem, aquela cena, né? Pra mim foi o meu lugar favorito também. E o parque também de diversões. Eu realizei um sonho de ir num parque conhecer um aquário. Você não tem medo do Lottewood Tower? Não. Não? Uau. Você é corajoso. Corajoso. Ah, corajoso. E você, Ian? Qual o lugar que você mais gostou em Seul? Eu gostei quando muito chuva já lá fora de Seul. Ah, ele gostou do dia que a gente teve um dia de chuva aqui em Seul e a gente gravou um vlog pra vocês. Ah, foi muito bom esse dia. Ah, você também gostei. Aham, gostei. Foi muito divertido, gente. Foi muito divertido. Gente, então é isso. Esse foi o nosso um mês aqui em Seul. A gente queria ter mostrado mais pra vocês, mas não conseguimos, né? Mas vai ter outras oportunidades pra gente conhecer mais Seul, mais outros lugares. Mas em um mês a gente fez bastante coisa e visitamos bastantes pontos turísticos. E conseguimos gravar pra vocês um dos mais importantes, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo na Ilha do Dia de U, gente. Tchau. 3, 2, 1. YALU. Tchau.